Por uma economia sustentável e a reindustrialização do país. Na capital federal, importantes figuras do cenário político se reuniram nesta terça-feira para tratar de temas como a reforma tributária e transição energética. O repórter Bruno Silveira esteve no evento e traz agora os destaques. Acompanhe. No seminário para discutir caminhos para descarbonização, autoridades destacaram potencial brasileiro para ter uma economia sustentável e se tornar uma potência mundial em produção de energia limpa. Segundo os participantes, o momento é propício para reindustrializar o país e pensar um plano de desenvolvimento. Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a reforma tributária, além de apresentar uma perspectiva de aumentar o PIB, também pode impulsionar a sustentabilidade na produção nacional. Ela desonera completamente investimento, desonera completamente exportação, acaba com a cumulatividade. E a indústria super tributada vai ser corretamente atendida. O que nós precisamos agora é na regulamentação ficarmos atentos para manter os princípios e os objetivos da reforma tributária. Segundo Haddad, a reforma vai ser um caminho para a sustentabilidade produtiva e que nos últimos 40 anos o sistema tributário brasileiro só piorou e que o IVA, imposto de valor agregado, é um mecanismo a muito aguardado. Para Haddad, todos os setores podem ser protagonistas na aprovação da lei complementar da reforma tributária e o Congresso abraçou a agenda macroeconômica. A partir do mês que vem, nós devemos mandar a lei complementar regulamentando a reforma constitucional. Em 2026, começa a transição, que vai até 2032, e todo o cuidado com essa transição é necessário para que nós possamos concluí-la com êxito. No Congresso Nacional, a transição energética também avança com pautas importantes. Em 2023, a Câmara dos Deputados elencou uma série de projetos de lei que abraçaram fontes renováveis de energia limpa e baixo carbono. Na semana passada, os deputados aprovaram o PL do combustível do futuro, que agora vai ser votado no Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou algumas das matérias que foram aprovadas na Casa e que servem como caminhos para a mobilidade de baixo carbono no país. Nós votamos eólico offshore, nós votamos carbono, nós votamos vários projetos nessa transição energética de todas as pautas que estavam propostas. Esse ano, nós temos hoje, na pauta da semana, o PATEM, que é um projeto também de autoria, nesse caso, não relatoria do Arnaldo Jardim. Nós votamos hidrogênio verde, nós votamos diversos projetos. No Executivo, Legislativo e também no Judiciário. No Supremo Tribunal Federal, a Corte valida o conceito chamado Estado de Direito Ambiental e a Constituição, que assegura que todos os brasileiros tenham direito a um ambiente saudável.